Hoje vamos falar de um sentimento enorme, o amor. Pois há 50 anos atrás, em dia de abril de 1949, na igreja de uma clara constação, Manoel e Maria subiram ao altar para se unir em matrimônio, sozinhos que começaram a caminhar. Hoje apresentam-se ao altar para renovar seus caminhos. Já não é só 5, mas sim com peixe e filhos, 48, 41 metros, 8, 10 metros, parentes e amigos. Quando a gente participa de um velho lixo, foi um único coração e uma sua alma. Escreverá com alegria a minha ensaia e a santa graça pelas bolas de ouro de Manoel, Cristóvão e Maria Flores Bela. Agradecemos a Deus todas as graças recebidas por nossa família no decorrer desses 50 anos. Sobre o altar, depositamos hoje todo o trabalho, tristezas, dores e alegrias que tiveram que passar para se tornar exemplos de vida e dedicação, partilharam com as mesmas angústias e vitórias, alegrias e esperanças, vivendo com o amor um para o outro e pelos filhos, dando testemunho da verdade e dos ensinamentos cristãos. O amor que um dia os uniu, deu sementes, que hoje se tornou uma linda ave, acolhedora, mas que sobreviveu a dores e imprevistos e as próprias limitações. O amor que um dia os uniu, deu sementes, que hoje se tornou uma linda ave, acolhedora e acolhedora e acolhedora. Agradecemos ao meio dos filhos e nos demônios, não os uniu, na verdade, os filhos das comidas, mas também que acaba de recarretar, isso. 50 anos de matrimônio, significa 50 anos de vida, 50 anos de presença, mas também 50 anos de alegria. Por isso, não é que o fim de uma alegria, o fim de um amor, pode derrubar 50 anos juntos. Então convida todos os familiares aqui presentes a participarmos juntos, o Seu Manuel e também o Doutor Maria, dessa pedia, dessa publicidade, de estar diante da comunidade, diante da sociedade, de estar junto diante de Deus durante 50 anos, amando e se respeitando. Por isso, convida cada um de nós a recebermos aqui o Seu Manuel e a Doutor Maria, uma salva de palmas bem forte e bem-vinda. Os filhos ficassem em breve, por favor, os filhos que acende. Isso. Só os filhos. Posso contar hoje os filhos presentes? Os dois que estão aqui. Quem são os filhos? Isso. Então, a sala de palmas, os filhos que estão aqui. A sala de palmas do bicho que está muito modernos, parentes, como eu disse, os netos, fiquem de pé com a barbona. Ah, e a ideia dela não acaba, mas essa é o Madrão Só sabe o nome de todos e conhece o Madrão Não? Mas conhece todos A Dona Maria sabe o que a gente Ah, então, aí também se vai agradecer a vocês A bênção de Deus supera a tudo Por isso, convido a você Estar aqui presente hoje, diante de Emmanuel e de Dona Maria Testemunho para cada um de nós Abaixarmos nossa cabeça E diante do Santíssimo Sacrameu Pedir perdão a Deus pelas vezes que nós nos soubemos Falar e respeitar o nosso irmão Hoje, seu Manoel e de Dona Maria É para cada um de nós aqui Exemplo de vida Maldem-se com vocês Não conheço nada Pelo menos o Manoel e o Dona Maria Mas tenho certeza Absolutamente não foi fácil Estar aqui no nosso irmão No entanto A força da fé Que o meu espigasal Fez o que a gente nasce Hoje Aqui Hoje Nós estamos em uma sociedade Descartada Inclusive o Manoel Que hoje é descartada E hoje a gente está sendo a juventude A gente tem essa conversa Em que o meu irmão A gente tem que dizer Ah, para Não tem problema não Se não é certo A gente sim para Não é assim Não é assim É melhor que não casem É melhor que não se mudam Em matrimônio Porque o matrimônio É um consacramento É uma bênção de Deus Esta mesma bênção Que Dona Maria E seu Manoel receber Estão ali hoje Testemunhando Que todos possam Nós possamos pedir perdão a Deus Pelas vezes Que não valorizamos A força do amor A força do matrimônio Como um ponto fundamental Da família Peçamos perdão Do nosso Árvore de Deus Jesus Cristo Verdadeiro Filho de Deus Queremos diante da comunidade Pedir perdão Por todas as vezes Que não respeitamos O amor do Pai No céu E expresso Na vontade De nossos pais Senhor Grande verdade Vamos cantar Vamos ver Senhor Grande verdade De nós Senhor 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 Jesus Cristo Verdade Verdade Divino Que eu mereci Em seguida Com Vós Senhor Jesus Cristo Verdade Verdade Divino Que eu mereci Em seguida Ordo Amor 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 Gratis Pai Todo mundo Derou se do tempo O caixão De cada um de nós Perdão Neste momento As falta Do dia a dia Amor 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 Amor